Música Estamos de volta aqui no canal Viver Brasil e neste momento falando sobre o algodão no nosso AgroB nosso jeito diferente de falar sobre agronegócio, sobre agricultura, sobre agropecuária eu estou recebendo hoje o Feliciano Nogueira de Oliveira Superintendente de Inovação e Economia Agropecuária da Secretaria de Agricultura e Pecuária de Minas Gerais Feliciano, a gente foi para o intervalo e eu deixei um gostinho para a turma que tinha um vídeo que a gente descobriu da UFMG, um documentário o documentário ele não tem, ele não tem nem som mas a gente preparou o material para apresentar para as pessoas vamos acompanhar O Algodão de 1936 é um curta-metragem que não tem nenhum som apenas imagens nele, ensinamentos e assistência técnica prestada pela Secretaria de Agricultura de Minas Gerais para o incremento da plantação e beneficiamento de algodão no estado a industrialização e a classificação do produto para a distribuição de semente ainda no vídeo é possível ver a fachada em construção do prédio da Secretaria da Agricultura indústria, comércio e trabalho da Prefeitura de Belo Horizonte galpões ao lado de ferrovia funcionários em escritórios arados, amontoados funcionários descarregam sacos de vagão de trem sacos de estopa sendo costurados e empilhados amostras de algodão sendo analisadas ainda é possível observar área cultivada de algodão em campo de cooperação em Caeté na região metropolitana de Belo Horizonte detalhe de pragas que atacam o algodoeiro limpeza de pulverização da plantação e colheita de algodão efetuada por mulheres o curta-metragem de 1936 nos ajuda a entender um pouco da história da produção do algodão em Minas Gerais Muito legal ver essas imagens, eu que gosto de audiovisual, então, ver uma imagem dessa o professor, de certa forma, Feliciano, a gente tem uma perspectiva de algodão uma safra aí vindo por aí, 2021, 2022 mas é sempre bom relembrar o passado, contar um pouco da história e tudo mais e a gente tem um caminho legal e uma coisa que eu achei interessante é que, por causa do algodão no registro histórico, Belo Horizonte possuía uma secretaria de agricultura e muito por causa do algodão tinha outros produtos, mas Belo Horizonte tinha uma secretaria de agricultura municipal curioso saber como que, às vezes, alguns produtos do nosso agronegócio, da nossa agricultura eles ajudam, nos ajudam a contar a história da nossa cidade, do nosso estado, né? É isso mesmo, Fabiano O agro em Minas Gerais, ele tem uma história, uma tradição, um peso e um valor cultural muito grande Minas Gerais tem essa veia, né? Haja vista sermos aí o maior produtor de leite, o maior produtor de café, né? No país Temos a maior diversidade em termos de produção entre os itens que a própria Conab pesquisa em termos de preço, dos 60 produtos, Minas Gerais produz 53 E nós, então, temos uma cultura toda muito forte, muito apegada a esse meio rural, ao ambiente rural Daí a necessidade de estarmos cada dia mais buscando valorizar esse produto e valorizar o produtor Então, como eu disse inicialmente, eu iniciei minha carreira profissional no extremo norte do estado Em Manga, onde há tempos atrás, eu acredito que pouco após esse vídeo aí, na década de 40, 50, até início de 60, né? Por aí, um município como Manga, no extremo norte de Minas Gerais, havia lá duas usinas grandes de algodoeiras, né? E que fazia todo o traslado ali de todo o material através ali das balsas no Rio São Francisco Você imagina o que era isso, né? Então, nós imaginamos, assim, o quanto que isso tem de história e de valor para o estado E hoje, nós estamos aí, né? Numa expectativa, temos, nesse trabalho do Proalminas, né? A viabilidade, por exemplo, de termos conquistado no Triângulo Mineiro, né? Com a sede da MIPA, né? Construindo ali uma biofábrica, onde se instala também um laboratório que é o Minas Cotton É, tivemos aí um pique Minas, na região de Catuti, né? Um centro lá de processamento do algodão para a agricultura familiar Tudo isso é espetacular, é muito importante para o estado e para a cultura mineira, né? E dentro disso, a gente tem dados aqui da MIPA Feliciano, eu vou até te pedir para me atualizar sobre esses dados aqui Porque o último dado que eu tenho de 2017, eu sei que os dados foram atualizados Mas é, só para dar uma noção aqui, né? Minas possuía o quarto maior polo de indústria têxtil do Brasil E o setor consumia cerca de 130 mil toneladas de algodão e pluma por ano Mas apenas um quinto de toda a matéria-prima utilizada nas indústrias era produzida no estado Como é que está esse cenário atualmente? A nossa matéria-prima ainda é, de certa forma, exportada? A gente traz esse material para fazer esse nosso algodão aqui? Olha, Fabiano, no atual cenário do setor industrial, têxtil aqui em Minas, mineiro Nós ocupamos hoje a terceira posição nesse consumo total de algodão no país Ou seja, a gente está aí em termos desse percentual que você nos pergunta aí Esse consumo da matéria-prima produzida no estado Nós vimos que o consumo do algodão mineiro, ele sempre foi superior a um terço A 33% aí da produção, que foi aí atingido já em 2017 E que esse percentual teve um recorde de aquisição Que ocupou três quartos dessa safra mineira Atualmente, o que nós falamos? Nós estamos aí com uma expectativa de termos aproximadamente 55 a 60% do nosso algodão Sendo exportado Há uma expectativa de uma produção da ordem de 47.500 toneladas E imagina-se que em torno de aproximadamente 55, 60% desse volume produzido Seria para exportação, tá certo? Feliciano, os preços dos insumos, de uma maneira geral na agricultura Tiveram um aumento e acabaram apertando as despesas dos produtores O preço do fertilizante Ah, o fertilizante A gente já vai tratar disso aqui também ao longo dessa semana aqui no programa Tende a onerar ainda mais a produção? Tende a ter um dificultador também no algodão? Fabiano, hoje toda a produção agropecuária brasileira Vem passando por esse momento de incerteza Em relação à questão de fertilizantes Nós, lamentavelmente, ainda somos importadores de insumos para a fabricação de fertilizantes Nós praticamente demandamos 80, 85% da necessidade nossa Temos que buscar fora para poder produzir o nosso fertilizante Isso gera essa incerteza Nós tivemos a semana passada mesmo um seminário voltado especificamente para isso Em que discutimos um pouco do próprio Plano Nacional de Fertilizantes E o que nós percebemos é que além do custo desse preço do petróleo Isso já impacta naturalmente em todos os demais itens Que compõem custo de produção numa propriedade Com o sobrepeso hoje, digamos assim Em função do fertilizante Dessa escassez que a gente está aí Uma certa iminência disso Não vou dizer uma escassez Mas uma certa restrição Em que nós vamos ter que lançar a mão de produtos alternativos Fontes alternativas de fertilizantes Estamos buscando, eu acho que isso acabou sendo um ponto positivo nessa crise Embora seja uma crise também que ela não está totalmente ou exclusivamente presa A questão da guerra entre Rússia e Ucrânia Mas isso já ocorreu em ocasiões passadas Nós tivemos momentos de dificuldade em relação à questão de insumos E hoje ela se repete Mas isso traz por um lado esse lado positivo De se buscar alternativas no contexto nacional De buscar jazidas de alternativas de insumos Que podem nos ajudar como corretores Como remineralizadores de solo Que vão permitir a retomada de uma fertilidade Que permita você estar produzindo commodities Estar produzindo o algodão, o milho, a soja E retomar uma posição de destaque Na produção de alimentos para o mundo Que é o que o mundo todo espera muito do Brasil A gente tem dados muito importantes É sempre bom a gente destacar dados A gente trouxe aqui essas atualizações todas Feliciano, e Minas conta com um levantamento georreferenciado Do algodão no estado Como é feito esse levantamento, esse estudo Para a gente acompanhar passo a passo O que está sendo feito em termos desse setor? Olha só, Fabiana, é muito interessante É um trabalho muito bem feito Dentro do Proalminas A Secretaria de Estado de Agricultura Tem o seu papel de coordenação Portanto, de regulamentação Ela faz todo esse trabalho Esse papel de incentivo E de ser, vamos dizer assim, intermediadora Interlocutora Articuladora dentro dos acordos de cooperação Entre a indústria e os produtores Mas a MIPA é a grande executora E nesse trabalho de execução Que aí o Proalminas também proporciona essa condição De especialistas dentro do programa Esses técnicos que estão lá hoje na MIPA Eles fazem esse trabalho De estarem fazendo esse georreferenciamento Das lavouras nas diversas regiões do estado Com vistas, inclusive, a levantar a expectativa Da produção, a prospecção de produção De cada safra E com isso estabelecer também As cotas que serão adquiridas Do algodão produzido Pelas indústrias meninas No sentido de que Aquilo que o Lício fala Naquele vídeo dele De que o produtor já tenha Asegurado o comprador Aqui dentro do próprio estado Então é um trabalho muito bem feito Pela MIPA De georreferenciamento Localizando as lavouras E fazendo uma projeção Em termos da produção mineira Feliciano, muito obrigado Pela sua participação aqui com a gente Foi muito bacana Eu queria só fazer uma última pergunta Falei muito da safra 2021, 2022 Há uma ampliação ainda A área cultivada E é uma expectativa muito grande Desta safra Sim A gente está com uma expectativa Há dias atrás Eu conversava com o Lício Sobre isso E é uma expectativa Para essa safra Como nós estamos Num processo de retomada Como a gente disse De toda essa cultura Do algodão no estado Com um trabalho muito bem feito Pela MIPA Há uma expectativa De uma retomada De que nós estejamos Com uma área De aproximadamente 27,7 mil hectares De área plantada Com algodão Com uma expectativa De 47 mil A 48 mil Toneladas de algodão Para essa safra 2021, 2022 Perfeitamente Feliciano Nogueira De Oliveira Superintendente de Inovação E Economia Agropecuária Da Secretaria de Agricultura E Pecuária de Minas Gerais Feliciano Mais uma vez Muitíssimo obrigado Pela sua presença Aqui no AgroB Para a gente entender Um pouquinho mais Desse cenário Do algodão Bom, a gente vai encerrando O nosso programa Agradecendo a você Que esteve aqui com a gente Se chegou aqui no finalzinho Gostou do programa E quer revê-lo Ao longo da programação Ter algumas reapresentações Mas você pode ir No canal do Youtube Canal Viver Brasil Youtube.com Barra Canal Viver Brasil E acompanhar este E outros episódios Valeu, um abraço Tchau Tchau